A pesquisa feita pelos fiscais do PROCON aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de agosto Preços de 32 itens, dentre eles, os que compõem a cesta básica sendo 23 itens de alimentação e 9 itens de higiene e limpeza foram realizadas em 7 supermercados de Jataí Nós percebemos que ficou estável, não houve uma variação com relação a porcentagem do aumento de preço da cesta básica em si Porém os produtos variaram bastante, produtos essenciais como o tomate, a batata inglesa, o arroz houve bastante variação Então é importantíssimo que o consumidor pesquise nessa pesquisa nossa para descobrir os locais que estão mais em conta O que chama a atenção na pesquisa é o preço do tomate De um supermercado e outro, o preço pode variar de R$ 1,44 até R$ 3,98 Uma diferença de 176,39% Já a batata inglesa, o preço encontrado foi de R$ 1,48 até R$ 3,85 Variação de 160,13% A pesquisa está disponível no site da Prefeitura de Jataí Ela fica sempre disponível no sítio da Prefeitura As pessoas podem entrar lá no ícone do PROCON e baixar essa pesquisa e poder comparar os locais onde estão com preço melhor Por isso, de acordo com o Mauro, é bom o consumidor pesquisar antes de comprar É isso que o PROCON de Jataí quer levar para o consumidor Às vezes as pessoas nessa correria não tem tempo de ficar pesquisando, ligando nos locais Então, mensalmente, o PROCON faz esse trabalho para o consumidor De fazer esse levantamento de preço E indicar para o consumidor os locais onde estão com o melhor preço Para que o consumidor possa fazer as suas compras É importantíssimo o consumidor lembrar E ter uma mudança no seu hábito de compra Antigamente a gente tinha aquele hábito de chegar em um determinado mercado E comprar toda a compra do mês Mas isso mudou bastante, por quê? Porque naquela época não se tinha esse costume, essa prática de promoções como existe hoje Hoje, quase toda semana, os mercados estão em promoção com determinados produtos Então é importante o consumidor, para poder maximizar a sua renda Ele fazer o uso dessa compra diferenciada Ou seja, dos produtos que estão em promoção Vale lembrar que hoje, a cesta básica de um trabalhador que ganha até um salário mínimo Consome em torno de 30% do orçamento familiar Então é importante que o consumidor maximize isso Fazendo a compra de acordo com a sua condição Mas num lugar que ofereça um preço melhor Obrigado! 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 Obrigado!